Conselho-Ministro Quartane aprova a alteração da Hulukba Decreto-Lei Número Urruanulo-Resenhida-Rijonrua-Ruanulo-Loron-Lima-Fulanzuíno, que cria a ONU subsídio temporário que fornece para o Cidadão Timor-Leste, que é relato temporário e estrangeiro em âmbito do Covid-19. O projeto de decreto-lei Número-Lei apresenta-se o Ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação Adalziza Magno. A alteração do país de Paulo é que antes era o Cidadão Tama. O país de Paulo é que inclui o país de Paulo, o Nessão, o Nessão, o Nessão, o Nessão, o Nessão, o Nessão, o Bangladesh, a Bélgica, a China, a Coreia do Sul, o Reino Unido, o Moçambique, o Singapur. Então, nesse dia, cada Timor, o Nessão, o Nessão, o Ness poterading vai para ser estudantes ou contrar-se que ser qualificado a alteração do Nessão na aprovação. A Tewir-convenção à imprensa lhe a alteração do Nessão e a presença a abram-se subsídio referência no aumento do número no Cidadão Timor-Leste omina a proteção à um subsídio ao dinosaurioso com a pandemia da Covid-19. A reclamação segunda fase é a minha aprovação, a minha aprovação é o fundo Covid-19 por volta de 560 e tal pessoas, ou são 200 e tal mil dólares. Portanto, ainda não é roto, o decreto lei se promulga, se luta em uma coluna, então o subsídio não é roto. Antes, o governo atribuiu o subsídio ao estudante, aos bolsadores, os rios e 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 os rios. Estados Unidos, América, Portugal, Brasil, Vietnam, Malásia, Filipina, Tailandia, India, Austrália, Noa Indonesia, Hoosan, Tókon e Derecen. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Xiemen.